E aí rapaziada, chegamos aqui hoje para mais um vídeo da série Acima de Qualquer Suspeita. Dessa vez hoje pra gente fazer um comparativo do filme de 1990 com Harrison Ford e com essa série recém-acabada na Apple TV+. E eu vi aí nos comentários, nas últimas semanas, que teve uma galera que gostou, gostou bastante da reviravolta, do plot twist, do último episódio, do oitavo episódio, do final dessa série com Jake Dilleron e grande elenco. Falo grande elenco porque a gente tem muitos atores série B, coadjuvantes, que mandaram muito bem na série e eu falo no meu vídeo com análise do episódio 8. Eu fiz um vídeo só com análise do episódio 8, então se você quiser assistir, eu vou deixar ele aqui na descrição aqui embaixo. Hoje é exclusivamente para fazer esse comparativo. Semelhanças e diferenças com o filme de 1990. Sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Antes disso, eu quero pedir pra você, se inscreva no canal, toca no sininho das notificações e deixa aquele teu comentário, jóia, se você já assistiu esse filme de 1990 ou tava esperando esse comparativo pra poder ver o que de bom teve, o que teve a entregar, o que não teve a entregar essa nova série. Hã? Apple TV+, entrega coisas boas, meu. Eu adorei. Eu adorei, assim, no macro eu gostei da série. Bom, vamos lá. Eu assisti o filme de 1990 com Harrison Ford e é um filme que ele me parece muito mais sério em alguns momentos e eu digo isso pela cena inicial dele. Na cena inicial a gente vê um monólogo do nosso Harrison Ford, nosso protagonista, falando um pouco sobre o que é estar acima de qualquer suspeito, o que é um processo judicial. Ele inicia falando da esperança na justiça, né? Então ali no filme tem algo muito, muito, muito pontual que quem viu o filme e viu a série pode ser que tenha gostado muito mais do que eu particularmente. Eu falo isso porque quem mata no final a Carolyn Polimos não é a filha, veja bem, não é a filha e não tem a participação do Rustin. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, vou trancar você um pouquinho aqui porque eu tenho um monte de outras semelhanças e curiosidades pra trazer pra vocês aqui. Vamos começar pelo Ray, o nosso Ray que é muito importante aqui na série, que tem um ataque cardíaco aqui, ele não pega o caso do Rustin no filme. Tem aquela treta entre Ray e Delay, aquela votação, aquela briguinha ali, mas ele simplesmente se afasta de tudo. O caso ocorre, a gente tem um outro advogado, advogado até dos anos 90 lá, é interpretado pelo Raul Júlia, que é um baita ator, eu adoro ele. Muita gente conhece ele pela família Adams, né? Mas eu gosto muito do trabalho do Raul Júlia, ele é um ator muito sério e com muito talento. Aqui a gente não tem aquela advogada substituta como a Maia, não existe ela. Aqui a gente tem um juiz em vez de uma juíza e o juiz, no caso do filme, ele é corrupto, ele é corrompível. Ele tem um monte de esquema por trás de tudo, ele quer acabar esse processo de uma vez, tem um monte de rolo por trás desse cara. Eu sinto que no filme, depois que descobrem que a Carolyn Polimos é assassinada, o bololô dentro do ambiente de trabalho é muito maior. Tudo fica a flor da pele. Ali na série não parece tanto, né? Ou foi fechado, não sei se os diretores ali, a produção quis fechar essa parte e deixar aberturas para outras, trazer mais suspeitos do que o filme. O que talvez tenha deixado os fãs mais próximos da série, talvez. Mas a gente tem muita coisa interessante nos dois lados, né? Eu vejo qualidades incríveis no filme e qualidades incríveis também na série, né? Mas eu acho que em pontos diferentes. Aqui logo no início do filme também a gente vê o filho do casal principal. E o filho do casal principal, que tem apenas nove anos, se chama Andy. Não tem filha, só o filho de nove anos, eles levam ele no colégio, fazem uma brincadeirinha e tudo mais. Nesse momento do vídeo que eu falo para vocês que é muito difícil achar esse filme nas plataformas. Ele não está disponível em nenhuma plataforma. Ele tem só para aluguel, aluguel no YouTube, né? Então eu dei o meu jeito para ver. Só que o formato do filme que eu peguei tinha alguns erros bizonhos no formato da leitura do filme, sabe? Na época era VHS. Não sei se foi passado direitinho do VHS para a mídia convencional que a gente assiste hoje em dia. Então esse é um grande problema nessas funções. De tu não achar nenhum streaming e tu tem que ir atrás do filme em outros lugares. Sabe algo que eu achei muito semelhante e eu senti que na série eles quiseram passar um ambiente muito parecido? É aquelas tratativas, aquelas cenas da Bárbara com o Rustin dentro de casa, geralmente conversando no quarto, né? Aquela conversa de casal que se tem em filmes que é alguém sentado na borda da cama, um tirando a roupa enquanto o outro está deitado para um ir tomar banho ou o outro se vestir. Aquela ambientação ali tem no filme e fizeram muito parecido, mas muito semelhante mesmo na série. E nessas tratativas, em algum momento tem uma cena muito curiosa que viralizou na época. Na época lá em 1990 não tinha a nossa famosa internet, TikTok, que os vídeos rolam com muita facilidade. Lá tem uma cena muito interessante em que o Rustin chega em casa e a esposa está deitada na cama e ela está meio suada, né? E aí vem uma referência. Aqui na série a Bárbara esteve por vários momentos suada, fazendo exercício, até na cena principal da reviravolta da série. A Bárbara está fazendo exercício, então ela está suada. Então os nervos estão à flor da pele. Quando o Rustin fala que ela é a suspeita, que ele sabe de tudo, que é ela que matou a Caroline e tudo mais. Então tem uma grande referência, porque lá nesse filme de 1990, a cena viralizada é uma cena que a esposa está na cama, o Rustin chega de fora, começa a tirar roupa e pergunta para ela, estava fazendo exercícios físicos, amor? E ela fala, não, estava me masturbando. Cara, essa cena eu fui ver hoje e eu pensei, cara, que genial. A gente não vê séries e filmes com uma brincadeirola dessa hoje em dia, né? Quando a gente vê um filme, uma série com uma brincadeirola dessa, o filme é muito fútil, a série é muito fútil. Mas eu adorei essa parte do filme, uma das partes que me chamou bastante atenção. Sou bagaceiro, é isso. Gente, o que eu posso fazer? Vamos lá! Então a parte mais importante do filme, que todo mundo quer saber, é quem matou Carrie e o Paulimos no filme. É diferente, sim, o final da série e do filme. No filme, quem mata é a própria esposa, sim, sozinha. E ela pega e ela é descoberta quando o Rustin vai até o porão, a garagem, de casa e acha um martelinho, tipo um martelinho. Não é bem um martelo convencional o nosso brasileiro, aquele que tem uma ponta para bater e a outra para tirar o prego, mas é um martelinho diferente. Mas é um martelo. Não era que nem a série, aquele bagulho ali, atiçador de fogo, sabe? E ele acha dentro da própria casa esse martelinho com sangue e pedaços de cabelo. Então, como um cara que é envolvido ali em julgamentos, promotoria e tudo mais, ele saca o que está acontecendo. Eu acho que para mim esse é o grande diferencial. E aí vem um ponto muito interessante de se pensar. Quando eu falo que cinema é perspectiva, é porque depois de eu ver uma série e achar ela ruim, final ruim ou boa, e eu fazer um vídeo, não quer dizer que você e do outro lado também tem que achar isso. Eu sou criador de conteúdo, mas do outro lado você também tem as suas perspectivas e anseios e interpretações de um filme ou de uma série. Quando você assiste, você pega toda a história da sua vida e compila. Será que isso fez sentido para mim? Será que isso aqui não tem muito machismo? Será que isso aqui não está indo para um lado muito pegajoso? Será que esse filme estava entregando algo que eu quero assistir? Eu acho que cinema é perspectiva e é história. Então você aí do outro lado, que gostou da série Acima de Qualquer Suspeita, joia. Respeito você com todo amor e carinho, juro por tudo que é mais sagrado. Se você botou no comentário que gostou, que não gostou, estou contigo e estou adorando esses comentários. Adorei demais durante toda essa nossa leva de análise, de review aqui no canal. Adorei demais, pude ter um entrelaço maior com vocês e espero do fundo do coração que vocês continuem comigo aqui no canal. Eu vou parar de falar de Acima de Qualquer Suspeita, o que é natural, porque a série acabou. Na outra temporada eu volto aqui. Mas vocês podem acompanhar o canal Poquena Manteiga e o Instagram, porque em ambos os canais eu trago coisas diferentes. Fala de filmes e séries da Apple com muita facilidade. Então fica comigo que você vai entender. Nesse momento meu gato está louco, querendo comida. Já vai, negão. Já vou. Vamos aparecer aqui com a galera. Vamos aparecer aqui com a galera. Quem é o gatão do pai, quem é o gatão do pai. Não parece a cena do Tomimoto? Sem querer. Sem querer. Beijo. Tem muita coisa que me surpreende na série a partir do que eu vejo no filme. Então a minha experiência foi a seguinte. Eu nasci em 1990. Eu não vi aquele filme. O tempo passou, assisti vários filmes, várias séries. Não assisti, ficou pra trás. Assisti toda a série. Depois de finalizar o oitavo episódio, aí sim eu peguei o filme. Então a minha análise que você conferiu aqui no canal, ela é baseada somente na série sem o filme. Tá? Tá lá. Minha análise é aquela lá. Agora, sabendo dos acontecimentos do filme, eu fico pensando. Quem viu o filme e depois viu a série, o final foi um grande plot twist. Foi uma grande reviravolta. Por quê? Porque no filme tudo, tudo que a gente viu, a morte e tudo mais, tá aliado à esposa do Rusty. Tudo. Então quem viu o filme tá esperando, ah, vai ser a mulher do Rusty, vai ser a mulher do Rusty, vai ser a mulher do Rusty. E assim vai. Chega na cena final, o Rusty enquadra a sua mulher. Também na garagem, no porão, sei lá onde for. Enquadra a sua mulher dizendo que foi ela. E aí aquelas pessoas que viram o filme ficam assim. Caralho, vai ser igual, mas que enquadro bacana. Cena bem filmada. Legal. Quando vê aí tem um plot. Não é. É a menina. Que nem existia no filme. Entendeu? Então teve algo ali diferente mesmo do filme e pode ter surpreendido muita gente. Eu sei que o final pode ter surpreendido muita gente que nem tem assistido o filme. E tá tudo certo. Pra mim, eu falei pra vocês na análise que eu achei a menina um... Sei lá, uma muleta do roteiro. Sabe? A menina não apareceu tanto, falou uma coisa que outra. Quando vê ela... Puf, ela é resolução de todo caso. E pra não deixar furo, vamos fazer com que o pai dela amarre a Caroline. De cordinha. Que nem o frango assado na cena final de Acima de Qualquer Suspeita. Eu, particularmente, assistindo o filme, né? Agora, eu entendo muita gente. Entendo muitos comentários. Durante a própria análise, muita gente disse, ó, é a esposa. Porque eu já vi o filme. Bom, é isso, meus amanteigados. Quero, com todo amor e carinho, pedir pra vocês, encarecidamente, uma coisa antes de vocês ir embora. Tá bom? Algumas semanas atrás, o YouTube lançou um negócio novo aqui no YouTube. E eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Quando você clicar no like, aqui embaixo, você vai ver que vai abrir uma aba nova, escrito Hypar. E aí você pode dar pontos que você tem. Você vai ganhar pontos semanalmente pra dar para os seus criadores de conteúdos favoritos. Se você gostou de um determinado vídeo, se gosta do criador, vai lá e dá. Esses pontos não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com nada. É simplesmente pontuação. Pra você premiar criadores de conteúdo com essa pontuação. Para esses criadores ganharem mais relevância. Então o YouTube entende que o pipoquinha na manteiga é pequeno. E quer que o pipoquinha na manteiga cresça. Quer ajudar o pipoquinha na manteiga a crescer. Pra isso, você aí do outro lado, depois de apertar o botão de like, pode clicar em Hypar. Certo? Será que você entendeu? Com certeza entendeu. É muito fácil. Tá? Beijo pra vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo na análise inteira de Acima de Qualquer Suspeita. E também pra ficar... Também agradeço por você ter ficado até o final do vídeo aqui comigo. Tá bom? Quero deixar um beijo super especial a todos vocês. Especialmente para Jake de Leroy. Gostoso. Pegaria. Não, nada a ver. Sou casado. Sou éter. Porra. Que isso. Como é que ficou o vídeo de hoje? Hoje eu gravei em 4K no meu celular novo. E não gravei na câmera. Será que ficou o melhor? Não sei. Vamos ver só depois de postado. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.